E aí pessoal, tá com dúvida de como montar um deck? Eu sei que essa é uma das maiores dúvidas da comunidade Yu-Gi-Oh, vocês basicamente só copiam decks e talvez aqui, pegando aquele vídeo antigo nosso de como montar um bom deck eu vou explicar melhor pra vocês os conceitos do que é sinergia, do que é consistência, do que é a premissa de cada deck e a gente vai montar junto um deck aqui, talvez o vídeo fique um pouco longo, não tem problema eu vou montar com vocês um deck aqui, eu quero montar e a gente vai sacar qual é que é a consistência, a sinergia e a premissa, são três conceitos que todo deck que você montar você vai anotar agora, você vai pegar um caderninho e vai anotar e vai ver o que que tem ali nesses conceitos, certo? Bom, o terceiro conceito é exatamente a premissa a premissa é exatamente qual a proposta do seu deck você tem que se perguntar, o que ele quer fazer? ele quer usar mais cartas mágicas, mais cartas amandilhas, mais monstros ele quer invocar o monstro do insta deck, como por exemplo o X eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Master Duo e eu já vou falar para vocês qual deck eu vou montar que é justamente o deck de número 1, beleza? que é um deck que tem uma estratégia parecida com o que é meu Cyber Dragon que é justamente o foco em terminar o jogo em segundo turno a premissa dele é invocar os números 1 e ir multiplicando seus ataques e finalizar o oponente então o que eu já posso perceber? que eu vou ter que ir atrás de cartas que limpam cartas viradas para baixo como por exemplo o Espanador de Penis da Arpia vou ter que ir atrás de Hand Traps padrões para eu conseguir neutralizar ou atrapalhar o primeiro turno do oponente existem algumas opções, como por exemplo o Nibiru talvez ter duas do Nibiru para você não deixar o oponente fazer spawn de monstros no primeiro turno um Maxi para dar carta na mão para você tentar jogar de certa forma o oponente três Eshes para você negar alguma coisa que o oponente for fazer três Imperments para justamente você dar um bloqueio no oponente e é basicamente essa minha build aqui não importa tanto assinar esses links, vou ser sincero mas a essência do deck é esses numerões, beleza? a gente tem uma estratégia e eu vou mostrar ela para vocês que é basicamente a gente vai abrir primeiro o nosso pacote, certo? que é o Força Robusta, né? que é o pacote melhor do jogo aqui eu vou ter uma UR garantida, ok? então vai valer a pena para mim abrir vamos lá, vamos ver qual é a UR que eu vou tirar eu vou abrir aqui para tirar a UR justamente tem gente que prefere clicar e abrir uma por uma eu não prefiro, eu digo, eu já pulo direto não tem essas frescuras, quer abrir uma por uma compra pacotezinho na vida real aqui não tem emoção não eu sou sincero, eu não sou o cara assim ah, vamos ver bom, aqui a gente conseguiu tirar o Eldish legal, então a gente pode montar o Eldish mas a gente não abriu, a gente não tirou o numerão entendeu? a gente vai gastar e destinar nossas primeiras 3 mil gemas para a gente tentar tirar o numerão é, altercate, Eldish, ok? não, eu quero o numerão aqui a gente vai conseguir uma UR garantida e vamos lá, e vamos ver o que a gente tirou Drytron, ok? e, 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 e nada de numerão entendeu? por que que eu tô abrindo aqui? porque aqui eu consigo pegar a mágica do numerão então a gente vai tentar de novo vamos lá, vamos com calma vamos lá, talvez a gente conseguir outra UR, UR, UR beleza? Shadow mais Drytron e, e, nada de numerão ok, aqui já fica um pouco perigoso já fica um pouco perigoso porque a gente tem que basicamente tentar pegar essa mágica aqui e aí o que eu vou fazer agora? e eu não consegui pegar nas 3 mil cartas, né? então vamos para o pacote secreto a gente não tem nada de vamos ver se aqui tem alguma coisa de numerão não tem altercate, ok? nada de numerão então o que que a gente vai fazer? a gente vai vender duas UR e a gente vai craftar alguma coisa do numerão pra gente tentar com as outras 7 mil restantes pegar as cartas de numerão vamos lá, vamos lá primeiro de tudo a gente vem cá em deck vamos vir aqui em numerão a gente vem cá a gente vai selecionar mecânica de craft do jogo, beleza? não esqueça a mecânica de craft do jogo a gente vai selecionar aqui UR, beleza? ultra rara, certo? e a gente vai escolher qual carta a gente vai derreter aqui das que a gente tem clica aqui, ó do lado, ó vem só as cartas que você tem algumas cartas aqui eu tirei duas cópias eu não preciso delas por exemplo só que você tem que ver quais que dá pra vender né, jovens, óbvio por exemplo, xadol eu não vou montar xadol entendeu? não é do meu interesse montar xadol então eu vou desmantelar xadol inclusive ela está rara legal, bacana eu vou desmantelar essa do xadol perfeito vamos ver outra carta pra mim desmantelar aqui que eu posso desmantelar cara eu tenho que achar outra não é o último eu não vou desmantelar não é o passo da tribrigada cara essa carta aqui também compensa desmantelar ela ok? porque eu não vou montar a tribrigada agora então essas são as cartas que eu optei por desmantelá-las entendeu? e agora eu vou atrás da carta que eu quero que é justamente a mágica do numeron e eu vou gerar ela gerando ela eu desbloquei o pacote secreto do numeron quando eu desbloqueio o pacote secreto do numeron eu posso abrir um pacote grátis inclusive vamos ver se a gente tem sorte aqui tá ok a gente tirou uma SR legal ok vamos ver esse pacote aqui o que a gente pode tirar a gente tem que dar uma analisada bom eu posso tirar as cartas de numeron claro o chamado numeron entendeu? e as outras XY as cartas normal R beleza a gente precisa de mais duas cópias dessa carta três cópias dessa carta a gente vai precisar dos numerões padrãozinhos que são normais qualquer coisa a gente gera a gente vai precisar também do portão do caos numeron e basicamente é isso e a gente pode ainda tirar um vocassaurus pode tirar alguma coisinha que pode ser útil aí depois vamos lá vamos com calma inclusive o dragão top é legal vamos com calma vamos abrir aqui então mil e mil certo vamos lá abrir mil e mil vamos lá ok vamos ver se a gente tirou aqui alguma coisa boa boa tá beleza beleza vamos vamos abrir de novo ok e vamos ver beleza a gente tirou a raid numeron de novo temos duas cópias dela agora ok a gente vai precisar só de mais uma basicamente e a gente já pode parar de abrir os pacotes a gente ficou agora com cinco mil gemas mais uma então tomara que venha mais um uma rede numeron senão a gente já para aqui ok e olha só essa daqui é boa hein essa daqui é boa ela é boa e ok entendeu vamos dar uma olhada então o que a gente tirou muitos rocaçauros muitas coisas assim vamos lá agora em deck na nossa build que a gente estava montando aqui vamos dar uma olhada aqui numeron otk e vamos ver o que a gente já tirou aqui a gente tirou dois dele entendeu ok a gente tirou duas do campo e como obter vamos ver só que como obter é no pacote mestre ok essa daqui tem craftar bom e a gente já tirou todas elas ok então o que a gente pode optar por continuar abrindo para a gente craftar as que saírem o R que saírem repetidas a gente pode usar essa mecânica do craft entendeu é uma mecânica boa e inclusive é a mecânica que eu devo deixa eu só ver aqui como obter se tem um pacote aqui que eu posso abrir atualmente bloqueado deixa eu ver cara eu vou abrir mais um desse pacote numeron para tentar de certa ação numérica vamos tentar pegar mais uma cópia do campo ok e ok para as SRs agora vem uma UR garantida ok agora a gente vem uma UR garantida vamos lá vamos lá vamos lá e aqui vem o campo ae pronto aqui a gente não precisa mais entendeu a gente já tirou muitas UR e a gente consegue aqui basicamente finalizar o nosso deck beleza agora a gente vai atrás de craftar as cartas que faltam então basicamente essa é a essência do seu deck lembrando que todos os decks que vocês tem que ver vocês tem que entender qual que é a premissa como a premissa do meu deck é usar o campo para invocar os numerons que são x, y, z no deck para o campo eu tenho que simplesmente abdicar usar desse tipo de recursos para mim vincar e fazer o deck ter uma consistência baseada em botar esse campo no jogo entendeu então eu tenho aqui três cartas que adicionam e tenho algumas cartas de drown entendeu como eu estou olhando aqui observando eu tenho que pegar um nibiro entendeu que é uma staple até e uma tempestade entendeu um trocar entendeu pode ser cara então a gente vai dar uma ordem de prioridades aqui então como a gente vai fazer isso primeiro a gente vai derreter as SR que nós não queremos ou seja porque tirei muita cópia seja porque não vou usar a gente vai vincar e vai desmantelar as SR que nós não queremos entendeu vamos dar uma olhada aqui ok as escudo vamos ver capa da armadura das mãos eu não vou usar essa então desmantelada ok eu não vou usar dragão quadra calibre tá esse aqui eu vou deixar porque eu quero montar rocket ainda não eu não preciso dessas de duas dessa cópia aqui a gente vai mandar aninhos raro pra cá dragão da segurança posso deixar ele porque eu vou montar um deck de rockets depois a lina encantadora da luz espirito possuído não vou desmantelar essa também a gente tem mais cartas pra desmantelar aqui temperança da profecia vamos dar uma olhada aqui o que mais que a gente pode desmantelar 3 se codificar ter um sonho não é necessário a gente pode vincar e desmantelar a gente precisa só de 2 dele e vamos lá pronto a gente fica só com 2 dele tá bom demais vamos desmantelar esse burgin top demais vamos desmantelar ele ele tem uma raridade massa por isso que eu quis desmantelar inclusive ele é pismático mas a gente não vai precisar dele porra a madilha trix a gente pode desmantelar a gente já tem 3 dessa ok vamos ver o que mais que a gente pode desmantelar aqui ok cara por enquanto hum ó o caju legal vamos ver aqui diabólicos dois montes nível 7 só tem uma cópia desse cara nossa tem 4 cópias desse cara posso desmantelar 2 dele vou deixar aqui 2 dele por enquanto esse daqui é o número speed load eu não preciso de eu vou desmantelar 2 dele também ok vou deixar 1 dele aqui tá bom se eu precisar de outro craft depois outra hora emergência cibernética eu não preciso de 4 desmantelo 1 pronto com 3 hum todas as cartas que tiver sobressalente eles desmantelam aqui ó desmantelei vamos ver o que mais hum tá imaginação do vaca ok legado mundial tô com 4 mesmo desmantelou 2 não ok 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 e é isso entendeu aqui deu pra gente vem cá agora a gente vai voltar aqui na build do meron a gente vai gerar o último numeron a gente precisa pronto a gente tem 3 agora a gente vai gerar mais um desse caju não vamos com cá uma ordem de prioridade qual que a gente vai gerar agora a gente pode gerar o explorador vamos gerar 3 cópias dele gerar 3 cópias dele pronto certo a gente agora tem as 3 cópias do explorador agora a gente vai gerar as 3 cópias do lava golem ou não a gente gera 2 cópias do lava golem ok a gente gera um um cyber dragon ou um caju gerar o caju aqui pronto 2 cópias do caju deixa eu só vir aqui pegar minhas chaves um brinde grátis ok vamos salvar aqui vamos pegar as chaves que a gente aproveita e abre né ok vamos lá olha só a gente ainda tirou 2 UR aqui para queimar elas que eu não vou precisar não vou abrir isso aqui maravilha maravilha vamos continuar lá a gente vai atrás então agora ordem de prioridade a gente vai montando conforme vai rodando a gente precisa da segunda tempestade mas a gente vai continuar aqui pegando SRs porque a gente precisa de mais algumas coisinhas vamos lá a gente já manda 2 drytons desse para o cemitério aqui a gente já tem deixa só 3 dele eu vou eu vou montar drytons entendeu é um deck que eu acho massa vamos ver o que mais aqui ela é limitada então deve se manter limitada eu vou deixar uma só deixa um dele só carta de extra deck é melhor para você desmantelar vocês vão precisar 3 cópias é uma dica boa que eu dou para vocês dragonidade cara é legal posso montar mas não agora eu vou deixar ali vão desmantelando as cartas vocês menos vão usar entendeu cara vou gerar outro caju botar o terceiro aqui bom legal mais um brinde grátis vamos abrir outro brinde grátis e vai que a gente tira alguma coisa precisa o R aqui né cara não tiramos nada mas tá bom tá bom não tá ruim não vou ter o meu terceiro lava golem tá terceiro lava golem pronto a gente precisa obrigatoriamente da dela o Nibiru pelo menos uma cópia essa são as 3 cartas então a gente vai precisar de 90 o R puta que pariu isso aqui não vai ser fácil viu a gente vai ter que gerar vamos lá vamos com calma vamos lá cariba ou astral então a gente vai desmantelar você pode revelar um monstro número do seu deck de sonar e vai com vocação especial se isso aconteceu torna a casa todo mundo além disso enquanto ele ficar não eu vou deixar uma cópia desse cara aqui só ok ele é bom por isso vou deixar uma cópia dragão numeron eu vou deixar uma cópia do dragão numeron também vamos que dá o TK brabo demais número da rei cigana ok esse aqui é limitado a 1 vamos lá vamos limpar fazer a limpa né ok dragonzela vou não vou então tchau vamos ver o que mais a gente pode deletar aqui número 1 a gente vai voltar beleza inferno imperial ordem boa essa cara que eu precisava dela 1 for an a gente precisava mesmo tá esse número 1 aqui a gente pode deixar aqui ele é brabo ele é rank 13 é brabo deixa eu ver deixa eu ver alguma coisa aqui eu posso desmantelar ainda eu tenho que olhar essa aqui melhor furtivo crack 2 mãozinhos do água esse aqui é um genérico que não pode ser desmantelado também porra 2 calibre espada meu amigo vamos desmantelar 1 não vou precisar de 3 não deixa eu ver o que mais aqui irmandade de firefist pun de fogo mais 1 e a gente agora vai precisar mais uma cartinha só pra gente desmantelar qual carta a gente vai desmantelar aqui agora agora eis a questão qual carta alguma carta que a gente tem que derreter ela para mineração cinete a gente vai precisar ter escópia recarregar acelerador tri acelerador de explosão vulcânico vamos mandar essa pronto agora a gente vai gerar aqui as 3 cartas que a gente precisa vamos precisar aqui vamos gerar ela ok 3 dela não é tão necessário assim a gente vai gerar essa daqui e a gente vai gerar essa daqui bum e agora aqui cara essa daqui não vai precisar tanto entendeu a gente pode colocar mais caju aqui por exemplo caju opa ganhei um só vai devolver ganhei um brinde vou aproveitar ele vamos abrir ok porque vai que a gente tira alguma UR para queimar né SR para queimar beleza ok é aquele lá que é censurado e vamos finalizar aqui cara vamos finalizar aqui o vídeo porque tudo aqui a gente pode substituir a gente pode botar um caju aqui por exemplo caju a gente bota esse daqui mesmo ó de máquina e tal e não precisamos de uma nibiro e essa daqui que ficou faltando né cara ficou faltando mas não tem problema e aqui a gente montou o nosso main deck cara vai faltar o extra deck né que a gente tem que pegar o apolusa inclusive entendeu mas a gente vai usar ele não é certeza que a gente vai usar ele não então a gente pode encubrir a gente bota aqui sei lá mais dois caju por enquanto e a gente já pode brincar com o nosso deck aí no online entendeu dá pra e daqui a partir daqui a gente vai pegando as esteipas a gente vai atrás das cartas que a gente precisa entendeu igual essa carta aqui eu preciso dela como a Maria Vínima entendeu e agora a gente vai atrás das cartas que a gente vai precisando entendeu de acordo com que a gente vai pegando outras cópias entendeu é basicamente esse daqui então esse daqui é o deck entendeu vou mexer vou mexer vou colocar os eus posso colocar os eus entendeu dá pra fazer algumas coisas legais bom espero que vocês tenham gostado beleza é basicamente esse o deck e é assim que se monta um deck a consistência tem muito monstro entendeu tem muito monstro você pode colocar cartas que descartam monstro adicionam outros monstros entendeu você tem aquela trap que se chama metaverso não é aquela trap é metaverso deixa eu ver se eu consigo achar a trap não sei só que ela é o R também pega a magia de campoclo e adiciona a minha mão ela é uma trap então ela é lenta entendeu logo a transformação campal é melhor então você opta por montar o seu deck saber a estratégia do seu deck e aqui montar óbvio que mais pra frente vai ter um vídeo do deck numerão com a melhor build possível por enquanto a gente vai montando do jeito que dá com as staples que a gente tem e assim vai beleza espero que vocês tenham entendido como montar um deck beleza vão com calma vão busca pegar três cópias da carta principal que é a mais difícil de pegar que é a rede numerão e o resto você monta beleza e aí depois você vai colocando as staples que já é obrigatório pra você ter no seu deck e por aí vai espero que vocês tenham gostado um abraço a todos vocês tudo de melhor sempre vale a pena vocês prestar atenção nessa dica pra vocês montar o seu deck com qualidade ok certo um abraço a todos vocês e fui beijos